Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho São 2.500 casas, vou botar uma viva voz aqui, ok? Fala Marinho, até só pessoal Pode não, pode falar aí As casas lá do Maranhão nós temos um problema lá ligado à questão de dominalidade, tá? É questão do que? Dominalidade, ou seja, essa questão de ter a força do terreno, tem problemas de conclusão Problemas ligadas à questão de uma empresa que não conseguiu entregar, nós estamos numa briga judicial com elas Nós acho que é do Porto do Brasil, se não estou enganado São 2.500 casas e tem mais umas mil da Caixa Econômica, tem um problema lá para iniciar Eu estava abordando, presidente, a sanção de um PLN que foi votado no dia 11, que o senhor parece vai sancionar hoje Tá, tá Que é o 35 e o 36 Tá Aí a gente vai tratar de reiniciar com as obras, a gente vai tentar tomar uma parte dessas obras Tá, tá, tá Valeu Marinho, obrigado Marinho Obrigado, até mais Obrigado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto